115 milhões de reais. Esse é o valor do prêmio que a Caixa Econômica Federal vai pagar para quem acertar as seis dezenas da Mega Sena, um dos maiores prêmios já pagos pela Loteria Federal. Hoje o movimento foi intenso nas lotéricas. As apostas se encerraram às sete horas e o sorteio será realizado na cidade de Catalão, em Goiânia, às nove e meia da noite. São mais de 16 milhões de apostadores e um deles pode se tornar um milionário. De repente, a gente nunca sabe, quem sabe vai que seja a minha vez. Pagaria todas as minhas contas, ajudaria minha mãe, compraria uma casa e de repente ajudar os familiares. Acho que ajudaria a minha família, toda a minha família grande e acho que investirei o restante para poder ter uma vida tranquila para mim e para os meus filhos. E fazia muita coisa com a minha vida. Com os 115 milhões de reais aplicados na poupança, seria possível conseguir uma renda mensal de aproximadamente 700 mil reais. O prêmio seria suficiente ainda para comprar uma frota de 4.600 carros populares. Há menos de uma semana do Dia das Crianças, o Procon está fiscalizando lojas de brinquedos de todo o país. O objetivo é verificar irregularidades. Lojas e camelôs oferecem de tudo. Os pais se esforçam para agradar os filhos. Mas é preciso atenção até mesmo na brincadeira das crianças. Os riscos de acidentes causados por brinquedos sem a certificação do Inmetro são grandes. Brinquedos falsificados podem ter peças que se soltam com facilidade e até tinta tóxica. O selo de qualidade é muito importante. Os pais devem observar também se estão comprando um presente adequado para a idade dos filhos. Crianças pequenas podem sufocar ao engolir parte dos brinquedos. Mariane é mãe de um menino de 4 anos. Ela sempre fica atenta às recomendações. Eu acho que tem que estar sempre atenta ao selo do Inmetro, porque tem todo tipo de brinquedo, brinquedo vindo de outros lugares. A gente tem que sempre estar atenta, principalmente para as crianças menores de 3 anos. Para ajudar os pais, os agentes do Procon estão nas ruas avaliando o que está sendo vendido. A ordem é retirar das prateleiras todos os brinquedos que podem colocar em risco a saúde das crianças. O produto que recebe a marca do Inmetro, ele foi devidamente testado e ensaiado de acordo com as normas brasileiras. Então esse produto ele pode dar com segurança à criança, porque nela vai estar contido a faixa etária na qual ele pode ser utilizado. Os estabelecimentos que forem flagrados vendendo produtos inadequados vão responder a dois processos, um no Procon e outro no Inmetro. As multas podem chegar a 3 milhões de reais. Além dos selos do Inmetro, o Procon verifica ainda se as formas de pagamento estão claras e se o Código de Defesa do Consumidor estava disponível. As ruas de Porto Alegre vão ser invadidas por uma exposição bem diferente. A Call Parade vai distribuir 80 vacas pela cidade, todas elas customizadas por artistas gaúchos. O Cais do Porto, da capital gaúcha, vai ser a primeira casa das vaquinhas. Elas ficam aqui até a madrugada de quinta-feira. E no amanhecer de sexta, já vão estar distribuídas pelas ruas, avenidas e parques de Porto Alegre. As obras ficam expostas ao público sem nenhuma restrição. Uma interatividade que promete ser o principal diferencial da Call Parade. Elas estão lá exatamente para serem apreciadas, tocadas, beijadas, abraçadas pela população que está circulando. Vai acontecer aqui em Porto Alegre também, como em outras edições, uma adoção das vacas pela população. Tridimensionais e com amplo espaço para ser utilizado, As peças de fibra de vidro permitiram que os artistas selecionados abusassem da criatividade. Designers, cartunistas, artistas plásticos e publicitários, entre outros profissionais, customizaram 80 vacas. Como esta, toda coberta por ametistas. A gente teve realmente revelações assim, uma qualidade artística extraordinária. O folclore do Rio Grande do Sul trabalhado em cima da vaca. A Call Parade já passou por grandes metrópoles, como Paris, Las Vegas, Buenos Aires e Rio de Janeiro. Em cada uma delas, as cidades serviram de inspiração para várias obras. Por aqui, um cartão postal já surge como favorito, o pôr do sol no Guaíba. A gente está muito feliz com o trabalho, com a dedicação que os artistas tiveram aqui na cidade, para executar cada projeto. A gente sabe que a cidade já está agitada, as pessoas já estão sabendo que a Call Parade está chegando aqui. As simpáticas vaquinhas vão ficar expostas nas ruas até o dia 21 de outubro. Depois, rumam para um shopping na capital, onde serão leiloadas. O dinheiro arrecadado vai ser revertido para o projeto social FUN Criança, da Prefeitura de Porto Alegre. Durante esse período em que as esculturas das vacas estão lá na rua, eu tenho certeza que Porto Alegre vai ficar muito mais alegre com esse movimento todo. A gente fica por aqui. Uma boa noite e até amanhã. A gente fica por aqui.